O filho do cantor Zé Vaqueiro nasceu com uma malformação congênita e foi internado logo após o nascimento, na segunda-feira, 24. A mãe do artista, Nara Dissá, utilizou o Instagram para falar sobre a hospitalização da criança, que foi anunciada nas redes sociais de Vaqueiro na quarta-feira, 26. Nara compartilhou um post de um dos fã-clubes do filho, solicitando orações pelo bebê. Até o momento não há mais informações detalhadas sobre o estado de saúde da criança ou sobre a condição específica da malformação congênita. A família e os fãs estão pedindo apoio e orações durante esse período delicado. A mãe do cantor Zé Vaqueiro, Nara Dissá, expressou sua preocupação e esperança pelo netinho Arthur ao dizer, que Deus proteja meu netinho Arthur, só ele faz milagres. Com essas palavras, ela demonstrou sua fé e confiança na intervenção divina para ajudar na recuperação e saúde do bebê. A família e os fãs estão unidos em pensamentos positivos e orações pelo bem-estar do pequeno Arthur. Devido à situação delicada, o cantor tomou a decisão de cancelar sua agenda de shows até o dia 17 de agosto para estar ao lado de sua família e apoiar o filho durante o tratamento e internação. É compreensível que nesse momento o foco esteja na saúde e bem-estar do bebê e no apoio à família. Nossos pensamentos estão com Zé Vaqueiro, Ingra Soares, e o pequeno filho deles, desejando força, esperança e recuperação para o bebê. É importante que a família receba todo o apoio necessário durante esse período difícil.